é isso aí rapaziada vamos que vamos salve salve para todo mundo aí nós estamos juntos Bahia da CB300 chama que é nóis louco mostramos um pouco para vocês aqui um pouco de aqui na feira aqui de Santana de Parnaíba louco comprar um bagulho ali no mercado comprar um franguinho ali na padaria comprar um tempero na feira né louco bagulho é doido deixa eu ver aqueles motoqueiros ali umas motos ali na frente moleque vamos ver se nóis passa os caras de 160 os caras acham que vai para o grau hein os caras não tem nem rabeta e é louco vou na feira ali rapidez e o cara colocou em guarda o bagulho ali em guarda a bem os caras vai lá para a rua do grau lá eu acho não vou lá ver mais eles não vamos para cá cortou 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 ligeiro hoje vai ser abusão hoje busão entendi por que você parou aí agora entendi por que parou aí agora pode vir pode vir pode não é só para cá valeu o cara do busão tá ficou parado ali achando que o farol tá fechado para ele não fio relaxa o farol tá aberto para nós tá aberto para você aí fio eu não sei o que que ele tava rolando aqui acho que não deve conhecer direito aí o os esquema aqui de santana de parnaíba né louco o cara tá com medo dos radars o lugarzinho aqui tem uns 30 radars aqui desse farol ó um monte de radar tacadista vencedor aqui ó tá lotado esse dia das mães oi rapaziada cê é louco cachorro feliz dia das mães aí para todo mundo aí todas as mães do brasil aí felizão aí muitos anos de vida para vocês todas e é nóis tamo junto aí um salve do Bahia da CB300 para todas as mães beleza é nóis aí tamo junto salve salve para todas mãe do brasil até os pais também que faz que faz papel de mãe também né as vezes tem tá cuidando dos seus filhos aí que não tem mãe salve salve para todo mundo é nóis tamo junto Bahia da CB300 doido cê é doido doido é fio tamo aqui na avenida do Tenente Marquenas parê da fazendinha dia das mães hoje aqui vamos passar ali no mercado comprar um bagulho depois comprar um bagulho na padaria ali comprar um frango frango ali na padaria ali é bom pra caramba frango assado cê é louco muito top top demais pra quem não conhece aí rapaziada aqui é o bairro da fazendinha aqui Santana de Parnaíba aqui na frente aqui tem uma feira hoje domingão tem uma feirinha ali ó pra cê ver dá pra perceber ali na frente ali que tá uma uma muvuca ali da hora tá uma muvuca ali na frente tá tendo feira ali né então vamos vamos pra cá pra cá que nós vai entrar aqui deixar a moto aqui no mercado deixar a moto aqui no mercado opa é isso aí louco vamos passar aqui na feira comprar um temperão monstro daqueles nervosos já passei no mercado ali comprei um bagulho ah moleque aqui é o cê rapaziada tem feira ali ó movuca da bixiga cê é doido deixa o lugar pra colocar a moto do outro lado ali vou roca da porra aqui deixar o lugar pra colocar a moto ali cadê show comprar um tempero monstro encostar aqui vou ter que comprar um bagulho aqui na padaria mesmo aqui tá já ia já já vem aqui depois loucos seus loucos da cabeça e aí 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 tá fechando a faixa quinta filho não sei porque eu coloquei o capacete que eu vou tirar ali doido doido mesmo é rapaziada padaria aqui da hora padariazão na amostra só os frangos no top 25 reais um frango frangão já cortado já assado só pegar e comer muito louco pode vir vamos ver se não consegue entrar aqui né louco será que você consegue entrar aqui consegue ou não consegue nada os caras deixa não entrar aqui valeu vamos correr senão a gente vai derreter aqui sério louco a feira aqui rapaziada da hora em louco fazendinha e moleque e vamos passar pelo mesmo caminho que nós vem vamos embora né louco vamos embora daquele jeito eu quero comer frango louco vai ser o frango bagulho é doido xre monstro aqui na frente meio enrolando vamo que vamo moleque zica pra você que não é inscrito no canal rapaziada se inscreva deixa o like é nóis tamo junto aí baileira cv 300 é nóis moleque zica tamo junto tamo junto rapaziada vamo contar quantos radar tem aqui nesse 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 pedacinho aqui rapaziada eu posso você dizer ó cinco vamo lá cinco cinco com mais sete doze radar aqui só aqui nesse farolzinho nesse farolzinho ali a doze radar cinco mais sete é doze é acertou miserável sete vamo lá mais sete aqui ó doze catorze dezenove radar dezenove mais sete aqui dezenove 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 mais sete vinte e dezenove mais sete vinte e vinte e seis louco vinte e seis da da monstra cê é doido oh alguém me perisca pra saber se é verdade eu não sei se estou sonhando ou se é realidade se for sonho deixa eu dormir não sei se é